Aaaaaaah, aaaaaaaaaaaaaaah! Estou alavado, aaaaaaaaaaah! É, é, é! É, 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 é! Aaaaaah! Eu me menciono sempre a tua avó e falaste da pessoa mais importante da tua vida que da tua avó e eu acho que há alguma coisa com os teus pais que não... não está a sério. Estão só, sabe, a minha teoria, estás a ver? Posso estar errado, né? Por isso pode ser já me sinto aí. Pode ser já me persistir por necessidade, nem que seja só uma única vez, pode sentir uma necessidade de ganhar dinheiro, não sei. Sou stripper? Ou sou acompanhante? Acompanhante, lógico, eu não me acredito tanto. Sou stripper talvez e fui abandonado pelos meus pais. São 4 hipóteses, afinal isso é assim.